Ah, o Rogério Costa? Oh, que satisfação ter ele aqui. Vai, põe o Rogério Costa aqui na tela que ele vai falar sobre essa simulação numa escola aqui de Maceió. Secretário, o objetivo dessa simulação que acontece aqui no SEM? Prevenir, prevenir com práticas para evitar que aconteça a situação. Então, todas essas situações que estão acontecendo em parceria, essas ações da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Educação é para que dentro das nossas unidades haja ações de prevenção para que não aconteça. Mas é muito importante a gente ter essa parceria porque hoje vai acontecer uma simulação como ação prática de um curso de especialização dos policiais do batalhão escolar. Então, eles vão vivenciar dentro da escola que estão em recesso, não temos aluno, todos os servidores já estão antecipadamente avisados e eles vão com essa simulação perceber como é a dinâmica da escola, ver quais são os locais que os alunos frequentam, ver quais são os locais que os alunos estão lá na conversa, uns com os outros. Então, é uma prática muito positiva para que a gente possa. Se Deus quiser, não vai haver, mas é muito importante que a gente peque pelo excesso, peque pela prevenção para que não aconteça. No caso da simulação, trata-se de uma ação ostensiva diante da possibilidade de algum problema envolvendo alunos dentro do ambiente escolar. Mas a Polícia Militar também atua preventivamente, não ostensivamente. Claro, nós temos, além de nós termos um grupo do WhatsApp, onde é o contato direto de monitoramento, onde temos também o sistema de observatório que é formado por várias pessoas da Segurança Pública, da Secretaria de Educação e outros órgãos. Nós temos também ações. Esse ano já teve a segunda ação, onde a Secretaria de Segurança Pública, junto com a Secretaria de Educação, proporciona que na capital, nas nossas unidades da capital, são 107 unidades, estejam durante um dia dois policiais participando da rotina diária para desmistificar essa situação, que a polícia só trabalha com a questão ostensiva. Policiamento Militar e Secretaria de Educação trabalhando com o cuidado, com a prevenção, para que o nosso aluno cada vez mais tenha essa confiança de estar bem, tanto na questão da formação, como também da segurança dentro das nossas unidades. Nós estamos finalizando hoje o segundo estágio de policiamento escolar. começamos na segunda-feira e hoje nós teremos um exercício simulado de ação contra agressor ativo, ou seja, cada uma das ocorrências em que indivíduos motivados ideologicamente adentram numa escola com o objetivo de causar danos. Então, esse estágio, esse exercício simulado, ele é para capacitar e qualificar o policial do BPSC para atuar como o primeiro interventor nesse tipo de ocorrência. E aí, essa parte prática é essencial para que o policial esteja devidamente capacitado para poder sanar esse problema e poder evitar com que danos maiores possam vir a ocorrer. Trata-se de uma simulação bem próxima do real, é isso que vocês pretendem fazer? Isso, exatamente. Então, é uma situação que se aproxima muito da realidade, porque a gente entende que cada vez que o policial tem esse treinamento continuado próximo da realidade, ele vai ter mais capacidade para atuar de maneira qualificada numa situação real. Bom, naturalmente que esse tipo de situação é uma situação para ser utilizada, um manejo para uma situação ostensiva, uma situação de emergência, de caos, crítica. Mas há também atuação preventiva da Polícia Militar hoje na escola? Com certeza. A gente já atua de maneira muito preventiva com o policiamento de outurnamento e atuando das 6 às 23 horas. A gente tem uma classificação das escolas entre verde, amarela e vermelha. Verde são aquelas escolas que não apresentaram nenhum tipo de ocorrência naquele mês. Amarela são aquelas que apresentaram ocorrência, mas que não envolveram violência nem tráfico de entorpecentes. E vermelha são aquelas que tiveram ocorrência, que envolveram violência ou tráfico de entorpecentes. E aí essas escolas vermelhas, elas recebem de 3 a 5 visitas por semana. Amarelas de 2 a 3 e verde recebe pelo menos uma visita por semana. E essas visitas, a guarnição, o policial militar vai até a escola e faz o contato com os gestores para identificar as dificuldades. E de posse dessas informações, a gente consegue direcionar melhor ainda o nosso efetivo policial para que atue de maneira mais efetiva no combate aos delitos de maneira preventiva. e se tiver problemas, identificar, vai atuar de maneira repressiva também. Obrigado aí, Coronel Soares, por essa participação aqui no nosso programa. Teve aqui a semana passada. E agradecer a toda a polícia militar que tem... Tem assim... Tem um carinho muito grande pela gente, tem vindo sempre aqui ao programa. Tem quais são os locais que os alunos frequentam. Olha aí, isso aqui é uma simulação quase real, né? Para que os policiais estejam preparados para na hora do acontecimento não ser pego de surpresa. Parabéns aí, Coronel Soares, obrigado aí a toda a polícia militar do estado de Alagoas, a Rotam também, a Secretaria de Educação e todos que fazem a segurança pública do estado de Alagoas.